Jornal da Manhã. João Pessoa em linha direta. João Pessoa em linha direta. Muito boa tarde meu querido Zé Neto, boa tarde Petson Santos, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Olho Vivo, sistema diário de comunicação, boa tarde a você Telenauta, você ouvinte que nos acompanha, nosso forte abraço, estamos aqui em João Pessoa na capital de todos os paraibanos, vamos trazer informações na tarde de hoje, uma informação polêmica que tem gerado polêmica de ontem pra hoje aqui em João Pessoa, tem repercutido, melhor dizendo, que a Câmara de João Pessoa aprovou ontem um projeto aí que proíbe o uso de banheiros unissex na capital, ou melhor, proíbe aí a instalação de banheiros unissex aqui em João Pessoa. A Câmara Municipal de João Pessoa aprovou cerca de 30 matérias no dia de ontem, inclusive esse projeto aí que proíbe a instalação de banheiros unissex aqui na capital paraibana. O projeto, o PLO, projeto de lei ordinária 943 barra 2022 de autoria do vereador Coronel Sobreira do MDB. Segundo a matéria, fica vedada a instalação de banheiros banheiros denominados unissex, não direcionando ou direcionado especificamente ao gênero masculino ou feminino, em repartições públicas e privadas, bem como em estabelecimentos comerciais no município. A exceção encontra-se em estabelecimentos que tem banheiros de uso familiar ou quando se tratar do único banheiro do estabelecimento, desde que de uso individual. De acordo com a justificativa do projeto, Coronel Sobreira cita como objetivo da medida, abre aspas, inibir a importunação sexual, assédio ou outros constrangimentos de cunho sexual, garantindo a devida privacidade. E esse, essa aprovação desse projeto de ontem para hoje tem repercutido aqui na capital paraibana. Eu quero trazer aqui uma lembrança aos nossos telenautas e ouvintes de uma de uma matéria de janeiro deste ano que diz o seguinte, que o Ministério Público do Trabalho aqui na Paraíba deu início a recomendação a prefeitos, preste bem atenção, a todos os prefeitos da Paraíba para que pessoas transgênero possam utilizar o banheiro do gênero com o qual se identificam, independentemente de terem sido submetidos a cirurgias sexuais. A recomendação é válida para empresas e órgãos públicos e também foi enviada ao governo do Estado. Então, lembrando, aí nós falamos do projeto da Câmara aqui de João Pessoa que foi aprovado proibindo a instalação de banheiros unissex e a gente trouxe aqui, relembrou uma matéria de janeiro deste ano, onde o Ministério Público do Trabalho aqui recomenda aos prefeitos aqui da Paraíba para que as pessoas transgêneras possam utilizar o banheiro do gênero com o qual se identifique. Então, o que dá-se a entender é que mesmo sendo proibida a instalação de banheiros unissex aqui em João Pessoa, claro, a pessoa transgênera, ou seja, para o melhor entendimento, a pessoa é homem no sentido biológico, mas se sente mulher, ela pode utilizar o banheiro feminino de acordo com o entendimento da justiça. Então, essa causa de banheiro ainda tem muito o que se discutir, não só em João Pessoa, não só na Paraíba, mas em todo o Brasil. Forte abraço pra você, amanhã retornaremos com mais informações, se Deus quiser. Amém. Amém.